Olha lá, gente, quem chegou? Ela. Ela chegou. A Dona Florinda. E aí? Fez a faxininha. Vamos almoçar fora hoje. Olha que linda. Tô linda. E o pai? Vamos almoçar fora pra gente? Ah, ele foi pra Ribeirão Tudu. Entendi. Ô, mãe, ó, já comentando aqui, ó, vou hoje atrás da mesa, de uma cadeira pra colocar junto cada rede. Vai ficar bom. Olha aqui quanta coisa, gente. Tá legal. Ô, Rê, quantos correios você tem hoje? 82. Ô, filha, eu vou passar na folha de seda. O que você quer? Não. O que? Olha lá, Belinha. A Belinha só tá aqui, ó. Toque da Bela a todo vapor, hein, amor? É da Marcela. Tem quantos toque da Bela aí? Toque da Bela tem oito. Oito? Ó, filha, o tamanho. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. A Marcela, de Itatiba, comprou o nosso mocacin seno. Marcela, você fez uma ótima escolha. Obrigada. Obrigada. Obrigado.